Respeito Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da maná Dona de divinas pretas Derrama um leite bom na minha cara E o leite mau na cara dos caretas Segue a movida madrilénia Também te mata, Barcelona Napoli, Pinsky, Alpanks Ficassius, Movisi, por Londres Bahia onipresentemente Rio e belíssimo horizonte Bahia onipresentemente Rio e belíssimo horizonte Vaca de divinas tetas La leite buena sobre mi garganta La 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 leite para los curetas Quero que vinte uma norbetrânia Steve Wonder andaluz Mas do que tive em Tela Viva Perto do mar, longe da cruz Mas em composição cupista Meu mundo telone os monstros Mas em composição cupista Meu mundo telone os monstros Dona da divinas tetas Dona da divinas tetas Música 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 Música